Boa noite! Boa noite! Oh, 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 seus olhos é perto e é quando o verão Pra mim você é a mais bela canção Bora cantar? Vem comigo! Aê, aê, aô, aê, aê, aô Aê, aê, aô, aê, aô Aconteceu, você virou, paixão bateu Os tambores do meu coração, você chegou e me deixou No chão quando estou contigo, vem com a razão disso Tudo que é perfeito lembra você Seu corpo, seu jeito, me dá prazer E quando me beija, fico a sonhar Penso em mil maneiras pra te falar Já, amor, vem! Aê, aê, aô, aê, 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 aô Aê, aê, aô, aê, aê, aô Aê, 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 aô, aê Aê, 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 aê Gente, prazer enorme voltar aqui a Caruaru A última lembrança que eu tenho Que cantei aqui Salve engano, foi em 2007 Fui convidado pelo Cavaleiros de Forró Pra cantar duas músicas de DVD deles E cantei Com o Cavaleiros aqui, duas músicas E uma delas foi com a Elisa Aquela cantora maravilhosa Ela tocando guitarra, coisa linda Eu dedico esse show hoje meu aqui em Caruaru A memória de Elisa E sejam muito bem-vindos O show composto por músicas na minha carreira inteira Mais outras músicas que eu gosto de cantar no Carnaval Então, brinquem-se, soltem Dancem, paquerem, tomem uma Fiquem à vontade que a noite É de vocês Mas tem uma coisa pra perguntar Eu to meio enjoado de usar boné Não to querendo mais usar boné To querendo cantar sem boné Vocês querem que eu cante hoje com boné Ou sem boné? Vocês que mandam? Com boné? Quem quer com boné, levanta a mão Pode baixar Quem quer sem boné, levanta a mão Vou ter que usar o boné Por causa de vocês Bora sair do chão? Solta o seu DJ Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ela animou, pra que viviam as encostas Já com as roupas, o pé me deu entre as costas Pra que vivi na surdina, onde a luz deu ilumina Aperta da graça, tá ganhando mais ferida Esse barraco, eu não me canso Ele não tem, não tem coluna Eu não quero, quem tá feliz sabe o show Que essa doce vila Pra que vivi no escombro, sem fozinha, sem paixão Sem mel, sem céu, sem sonho, com o coração na mão Pra quem tá no fim da fria, lá, tá no perco sem saída Aperta da graça, tá ganhando mais ferida Esse barraco, eu não me canso Ele não tem, não tem coluna Eu não quero, quem tá feliz sabe o show Se joga ali Vai desabrar 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 Não dá pra viver Solta esse fogo, bora descer Todo dia Bora cantar O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo que já não queria Fala a vida, as tapices, barracos, pelos da mesma comida Que é a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os pux fechados na vida real Que nega oportunidade e mostra a figura do mal Alacados, cristal, pavela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé A arte de viver da fé Só não se sabe ver em que A arte de viver da fé Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo que já não queria Fala a vida, as tapices, barracos, pelos da mesma E a cidade Vem! E a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os pux fechados na vida real Manda um beijo pra Jennifer É isso? Jennifer Beijo! Bola! Alacados, cristal, pavela da maré Com a esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé Só não se sabe ver em que A arte de viver da fé Só não se sabe ver em que O mar nem das antenas de TV Só não se sabe ver em que Só não se sabe ver em que Só não se sabe ver em que Oh! Se enxergue, hein? Ei! Muito obrigado, vamo lá! Ei! Essa é a tua vida, sabe? Canta com o coração Momentos bons que já vivemos no passado Vamos recordar aqui? Ei! Amor É a luz do meu ser A fonte mais pura do viver Cê não tem ilusão As batidas do meu coração Bairando no ar Toda essa habilidade de um ser Oh, meu bem! Quem sabe canta com força Vem comigo! Amor Eu fico... Como é que é? Amor Eu fico Amor Nesse balanço Amor Eu fico Amor Eu fico Nesse balanço É a luz do meu coração Tô na varanda Amor Me pegar nos braços Me levar pra cama Que eu vou Tô na varanda Amor Me pegar nos braços Me levar pra cama Que eu vou Não vi minha amiga amada ainda aqui hoje, hein? Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Bora! Se isso são coisas do amor Acredito que estou E vendem um outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir no paraíso A gente Quero vir com força Saindo do chão Soltando a voz Que eu me quero E se o grande Mas encanta Carvalho Rola pelo ar Grilhante com estrela Mas o gol Sem pressa De acabar A gente vem Pensa na hora Passa Dia e noite E assim O amor não tem que ser uma história O princípio Sai do chão Vem! Quem guarda tudo em segredo E vive numa liga De repente o amor Por destino ou dispor Joga a cara na armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras E aí! A gente é o que é O homem e mulher De força Vem com medo! E sim O grande prazer Rola pelo novo Brilhante com estrela Galera, tá ali um abraço! A gente nem pensa na hora Mas dia e noite E assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio Sai desse chão Vem! Um abraço! Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Joga pra cima E sim O grande prazer Rola pelo mar Vem! O amor não tem que ser uma história Com o princípio Meio e fico Beijo com Letícia É carnaval Perde a vergonha Sai desse chão Bola suar Solta o estúdio DJ Vou te mostrar pra ver Como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia Menina do dedo esquerdo de al Onde o cacique é o rei do carnaval Vou te mostrar pra ver Como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia Menina do dedo esquerdo de al Onde o cacique é o rei do carnaval Zorra! 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 É pra lá que eu vou E vou te levar O vento soprou a favor do mar É pra lá que eu vou E vou te levar Balançando o corpo inteiro E todo mundo grita Zorra! 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 Eu quero aperto o chão, machinho! Zorra! Vou te mostrar pra ver Como é que é O meu Brasil não tem nada igual Lindo! É o rei Diga aí Vou te mostrar Vem da maria menina do dedo esquerdo de al Solta o chão, né? Zorra! 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 Swing Swing Hey, hey, hey Pau Prazer Minha mãe Pau Passeio Pau Pau O rei da furia E o Egito é abalha E aí? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sair das catatasribas nunca fui nas fulminas Já pula duas pulmas carrega o cintão Sou do verbo de zero, sem dar certo de abajão E no coro do camelo, não tem nenhum risco não Sou o faraó, prazer de amor Sou o faraó, prazer pelo sol Sou o faraó, o rei da folia Sou o faraó, e o Egito é a Bahia Agora a bola é a Bahia Agora a bola é a Bahia E aí? Agora a bola é a Bahia E a gente cantava o sinal, o refrão Dá o tom no refrão aí O refrão, assim ó Ai, ai Dá um sinalzinho de esperança Deixa eu colar na sua dança Sente seu corpo quente Sensual envolvente No passinho do nele Vou repetir Ai, ai Dá um sinalzinho de esperança Deixa eu colar na sua dança Sente seu corpo quente Sensual envolvente No passinho do merengue Decorou? Eu vou decorar agora com a música Solta o DJ! Você já ouviu isso aqui? Tava ali no cantinho sossegado Tava ali no cantinho sossegado Meio assim, coração tranquilão E pra ser sincero Não tava procurando ninguém Mas ali quando estive dançando Nesse instante parei E você já subiu Primeiro sintoma de amor Tomou conta de mim Tinha que acontecer Olha aí! A minha coisa louca Hoje à noite vai ser pouca Tá coragem pra mim Vai ter final feliz E se... Quem decorou? Hora de cantar! Vem! Ai, ai Dá um sinalzinho de esperança Deixa eu colar na sua dança Sente seu corpo quente Sensual envolvente No passinho do nele Vem! Ai, ai Dá um sinalzinho de esperança Deixa eu colar na sua dança Vem! Vai dançar! Vem! 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 Tava ali no cantinho sossegado Meio assim, coração tranquilão E pra ser sincero Não tava procurando ninguém Ninguém Mas ali quando estive dançando Nesse instante parei em você Primeiro sintoma de amor Tomou conta de que tinha que acontecer Aleluia Coisa louca Vem! Hoje à noite vai ser pouca Agora diz pra mim Vai ter final feliz E se não me quiser Como vou superar isso Ai, ai Dá um sinalzinho de esperança Deixa eu colar na sua dança Quebra tudo, quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Ai, ai Dá um sinalzinho de esperança Deixa eu colar na sua dança Sente seu corpo quente Sensual e convite Do passeio do negue Ai, ai Dá um sinalzinho de esperança Deixa eu colar na sua dança Sente seu corpo quente Sensual e convite Do passeio do negue Sente seu corpo quente Quem é que já pulou atrás do meu trio elétrico? Aqui, levanta a mão! Vamos repetir agora! Atrás do meu trio elétrico, meu irmão! Prepara! Pra cima Sente seu corpo! Solta o corpo e se joga! Foi atrás do que restou Foi tão belo nosso amor Eu não creio Que tudo acabou Tem um mundo pra te dar E um brilho no olhar Tão sincero Sabe tudo! Comigo Tudo que eu sempre fiz Foi te fazer feliz Traduzindo É melhor Amor Tô longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu E Saturno Anel Até as ondas do mar Vem! Tente me compreender Só terei quem tá feliz Solta a voz Jogue a mão em cima! Eu preciso de você Sentir o teu calor Da tua companhia Tá bonito demais! Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder Sossegar Sossegar Eu preciso de você Sentir o teu calor Da tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder Sossegar Foi atrás do que estou Foi tão belo Nosso amor Eu não creio Que tudo acabou Tenho um mundo pra te dar E um brilho do olhar Tão sincero Vem viver comigo Tudo que eu sempre fiz Vou te fazer feliz Traduzindo o melhor Do amor Eu tô longe pra buscar Um beijo Cantando tudo Prazer As estrelas do céu E Saturno Anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer Solta a voz Com força, hein, garoto! Eu preciso de você Sentir o teu calor Da tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder Te cegar Eu preciso de você Sentir o meu amor Com a tua companhia Mesmo que você chegar Eu quero te cuidar A minha alegria Aí meu coração vai poder Fui atrás do que restou Foi tão belo o nosso amor, eu não creio Tudo acabou, tem um mundo pra te dar Afinado Tão sincero, vem viver por mim Tudo que eu sempre quis, foi te fazer feliz Afinado, viu? Novo amor Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu E Saturno no anel Até as montas do mar Tente me compreender Só terei total prazer Contigo, sai do chão Sai do chão, vem! Partido de você, sentir o teu calor Fica boa! Quando você chegar A minha alegria Aí meu coração vai poder se encerrar Diz, diz, diz! Quando você chegar A minha alegria Aí meu coração vai poder se encerrar Alguém aqui já foi a Salvador? E lá em Salvador Alguém já foi no Peloninho? Alguém já foi na Liberdade, no bairro? Alguém já foi no ensaio do Lodú? Alguém já foi no ensaio do Ilê Aê? Então, pra quem foi E pra quem não foi Essa é pra vocês Vambora! Avisa ela que eu vou chegar mais tarde Vamos chutar o outro que é da alegria É denominado de vulcão O estampido é com o entanto Cantos do mundo Com o gênio e com a sequência Nossa gente é quem vem Fazer que mais dança Os gringos se afinavam na filia Os danços igualando todo o encanto Toda dança, a rata, a perna Estabora, o cate, a cão Afeição, a nota e sem roda Afeição, a primeira vista Com o beijo batom Que não vai mais soltar A expressão Olha o braço em cima e vem Avisa ela Avisa ela Oh, oh Diz Lindo Avisa ela Avisa ela Oh, oh Avisa ela que eu vou chegar Avisa ela que eu vou chegar mais tarde Canta que a bebida É da alegria É denominado de vulcão O estampido ecoa Em tratamento do mundo Em menos de minutos, em segundos Nossa gente é quem vem Liza, quer mais dança Os gringos se afinavam na folia Os dois desigualando todo o encanto Toda dança, a rata, a bando Estabora, os artes Fica bem Quem fica não tem sem roda Afeição, a primeira vista Com o beijo batom Que não vai mais soltar A expressão Olha o braço na frente Avisa ela Avisa ela Oh, oh Avisa Diz Lindo Avisa ela que eu vou Vem Avisa ela Avisa ela que eu vou Traz o tambor Traz o churrão Traz o atabaque Traz a conga Essa é a linda de mais Quem sabe vem Deus de divindade infinita do universo É dominante esquema mitológico Lindo Do espírito original Suforma O ovo cósmico A emissão Nem Osiris sabe como aconteceu A emissão Nem Osiris sabe Tá lindo Cantando junto Osiris Trocando um matrimônio com Isis E um mau ser Irado Assassinou E impera A ouros Levando avante A vingança do pai Derrotando o impero Eu quero vir por força Carolo Cadê? Ei, José Ei, José Ei, José E agora? Eu falei farol Quero vir E clamorou do Pelourinho Lindo O pirâmide A base do Egito O pirâmide O pirâmide A base do Egito E clamorou do Repentão E mara, 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 maravilha Ei, mara, 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 maravilha Ei, farol E pelourinho Uma pequena comunidade Que fora em Holodomira Em laços de confraternidade Despertarmos para a cultura egípcia do Brasil Em vez de cabelos transados Esperemos o banjo de Tudakamon E as cabeças Se enchem de liberdade O povo negro Em pé de igualdade Cantando bonito Quer ouvir? Cadê? Ei, José Ei, José Ei, José Caruaru, João de Forte Vem! Diga aí! Estranho Morro do Pelourinho O pirâmide A base do Egito Ei, farol E clamor do Repentão De massa, obrigado! E mara, 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 maravilha Ei, vem! E mara, 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 maravilha Ei, farol Faraol 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 Oh, oh, oh Livro de massa, muito obrigado! Essa que eu vou cantar Quem tá casado aí Quem tá namorando Quem tá paquerando Pode beijar na boca que tá liberado Essa foi pra novela, hein? Todo mundo sabe cantar Solta o engenho! 1900 e bolinha Amor Amor Quero sentir o teu perfume Amor Quero curtir felicidade Quero sentir se tem ciúme Quero viver na amizade A vida é festa É alegria E deixar a tristeza de lado E vir me abraçar O que nos resta É fantasia Que me susterfim Salve, vem! Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente É uma senha titanada no olhar Estrela do amor Amor É solte no tambor É solte no tambor É solte no tambor É solte no tambor E batendo gostoso Diz! Estrela do amor Gitar play, guitar play Gitar play, guitar play A vida é festa É alegria É alegria Deixa a tristeza de lado E vir me abraçar O que nos resta É fantasia Temos um sossego Salve, 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 salve Estrela do amor Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente É uma senha titanada Estrela do amor É solte no tambor É o som de mil tambores Batendo gostoso Que me iluminar A felicidade da gente É uma senha titanada no olhar Estrela do amor É solte no tambor É o som de mil tambores Batendo gostoso Muito obrigado. Já tem alguém cansado aí? Quando vai comer, hein? A gente vai pegar. Solta de jeito. Ei! Pra cima! Do meu amigo do Val Elis, do Azel de Águia. Bora! O sol já foi embora, o agito da rua chegou. É mais uma noite de festa, luminosa como sempre. Agito da Bahia, lembrando vagalumes lá no meio da Floresta. Nossa paixão é fogo, papai já me chamou. Não sai de mim, sai aqui, o bicho já pegou. Tomar um golinho não vai resolver. Do jeito que ela deve, ela vai se liga. Abrir a clareira que ela vai se amar, é se amar com aia, aia, aia. Vixe! Abrir a clareira que ela vai se amar, é se amar com a mão da Bahia. Simbora, 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 simbora. Simbora, 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 simbora. O sol já foi embora, o agito da rua chegou É mais uma noite de festa, luminosa como sempre Agito da Bahia, lembrando vagalões lá no meio da floresta